Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje tá muito top, galera. A gente vai conferir algumas novidades aqui sobre o Jump Assembly, o novo jogo oficial da Shonen Jump. Um MOBA de animes que vai trazer, cara, personagens incríveis. O game vai misturar Dragon Ball, Naruto, One Piece, entre vários outros animes famosos aí que eu sei que você é fã. Quer acompanhar o canal? Com certeza já ouviu falar sobre esse game aqui. Eu já venho produzindo vídeo sobre ele há algum tempo e acompanhando como é que tá o andamento do game. Nosso último vídeo eu falei, cara, que o game finalmente vai ter uma beta lançada na Play Store. Ainda não é uma beta global, essa beta vai estar ocorrendo na região sudeste asiática. Mas o jogo já vai estar em inglês e é uma ótima oportunidade pra gente ver um pouco mais do jogo, o potencial de como o jogo tá evoluindo e, é claro, ter a chance de também poder jogar. Então se você tá empolgado, quer saber como é que vai fazer pra jogar, assiste o vídeo até o final que eu vou ensinar tudo isso aqui. Bom, então agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, vem comigo. Beleza, galera. Estamos aqui no Discord oficial do Jump Assembly, onde eles publicaram uma nota revelando tudo sobre como vai funcionar esse close de beta. Então aqui a gente vai saber sobre o download, a hora de abertura dos servidores, os requerimentos aí de sistema pra você saber se vai ou não rodar no seu celular. Todos esses detalhes nós vamos conferir aqui a partir de agora, beleza? Então logo aqui em cima, ó, eles vão dizer que o close de beta do Jump Assembly, ele vai iniciar no dia 26 de setembro, às 11 horas da manhã. Isso com base no fuso horário GMT mais 8, tá? Isso daqui é o horário de abertura dos servidores. Esse fuso horário que eles citaram, vou até mostrar pra vocês, é um fuso horário, ó, que aparentemente ele tem 11 horas, né, à nossa frente, beleza? Então, fazendo uma conversãozinha básica aqui, 11 horas da manhã, a gente tira essas 11 horas pra saber quanto é que é aqui no Brasil. Então a abertura do servidor provavelmente vai ser ali na virada do dia 25 pro dia 26, tá? Na parte da noite ali, então, vão ser a abertura dos servidores. Mas, antes de abrir o servidor, vai rolar uma das coisas mais importantes, um pré-download do jogo. E esse você não pode perder. O pré-download do game, né, ele vai ter um link que vai ser exclusivamente compartilhado aqui na plataforma do Discord. Que horas isso vai acontecer? Aqui fala que vai ser compartilhado antes de 23h59 da noite, né, do dia 25 de setembro, beleza? Também baseado no fuso horário GMT mais 8. Então, se a gente tirar 11 horas daqui, provavelmente pra nós, né, eles estão garantindo que antes de uma hora da tarde do dia 25 de setembro, né, o pré-download já vai estar rolando. Então, cara, deu dia 25, já fica de olho, fica antenado, fica no Discord, porque assim que abrir o pré-download, você precisa correr, baixar pra garantir a sua conta. Provavelmente, o sistema que eles vão usar aqui é aquele famoso sistema de que eles vão liberar o jogo, a galera vai lá, vai baixar, assim que atingir o limite de testadores que eles planejaram, os acessos serão encerrados. Então, quem chegar primeiro será servido, beleza? Bom, e eles até ressaltam aqui, ó, pra você não esquecer de fazer o download antecipado para ter a chance ali de você criar o seu personagem na hora certa, tá? Então, como eles ressaltam isso, né, reforça muito o que eu acabei de falar. Aqui embaixo, né, a gente vai ter alguns detalhes, tá, que eles separaram pontualmente, que eu vou ler pra vocês aí, explicando um pouquinho mais de cada uma dessas coisas. Então, em primeiro lugar, esse Closed Beta, ele vai ser limitado para usuários da região de Filipinas. Como que isso funciona? Bom, no vídeo anterior, eu já falei pra vocês que esse Beta, ele vai ocorrer na Play Store, certo? Aqui tá dizendo que eles vão colocar o link no Discord e que essa Beta, ela vai ser exclusiva pra pessoas da região de Filipinas. Ou seja, eles vão colocar o link aqui, mas quando você clicar, você não vai conseguir acessar, a menos que você mude a região da sua Play Store para Filipinas. E pra isso, você vai precisar utilizar um VPN e fazer um método que eu já ensinei diversas vezes aqui no canal, beleza? Então, primeira dica já tá aí. Segundo passo é que vai ter um limite, ó aí, ó, bem legal. Vai ter um limite ali de registro, tá? E quando esse limite for atingido, não vai mais ser possível, tá, registrar novas contas. Então, aqui tá explícito o que eu acabei de falar com vocês, beleza? Então, assim, fique atento pra ser um dos primeiros a baixar o jogo, a registrar sua conta, criar seu personagem, né? Eu mostrei num vídeo que eu fiz um react da Beta anterior, foi uma Beta chinesa, eles colocaram um sistemazinho onde você cria um personagem próprio seu e tudo mais. Então, você precisa fazer isso quanto antes pra garantir a eficácia da sua conta. Mas e aí, ô mochila, se eu perdi, né, essa primeira entrada, então deu ruim, eu não consigo mais participar dessa Beta? Aí que tá, aqui eles estão falando que depois que a Beta foi iniciada, no caso, 4 dias depois que a Beta já estiver rolando, eles pretendem, tá, eles têm um plano de disponibilizar mais slots de vaga pra outras pessoas conseguirem testar. Então, se você não conseguiu nessa primeira instância, 4 dias depois da Beta rolando, eles pretendem, né, liberar algumas vagas a mais aí pra galera conseguir entrar, beleza? Então, é muito bom ficar atento a isso, tá? Depois que o teste for concluído, todo o progresso vai ser deletado, acho que eu nem precisava falar sobre isso aqui, né, porque isso aqui é uma Beta, nada que você conseguir aqui você vai levar pra uma futura Beta aberta ou versão final do jogo, é só uma Beta pra gente testar, avaliar o jogo e os dados serão apagados no final, beleza? O quarto ponto vai dizer que esse Beta teste, né, não vai ter compras internas aqui no game, tá? Então, tudo que você conseguir, personagens, todo recurso vai ser adquirido com recursos que você mesmo vai pegar dentro do game, não vai estar disponibilizado pra teste nenhum tipo de loja, tá, no jogo, beleza? No quinto ponto vai dizer que esse Close de Beta, né, ele é baseado na versão do game que está em desenvolvimento atualmente, não representa a versão final, não representa a qualidade final, então calma, é uma Beta, o jogo ele ainda pode e irá com certeza, evolui muito, o jogo ainda terá muito mais personagens do que a gente vai ver nesse momento, então fica tranquilo, é uma Beta, avalie o jogo como uma Beta, ok? E aqui por último, né, eles dizem que a participação no Close de Beta Teste, ela é limitada para o proprietário da conta, ou seja, eu consegui um acesso, então, assim, eu não posso sair repassando meu acesso pra todo mundo e ir entrando e criando novas contas, não. Uma conta, um usuário, entendeu? Então, assim, eles recomendam pra você não compartilhar com ninguém a sua conta, pra você não pegar o acesso de ninguém, tá? Pra você não comprar o acesso, que provavelmente algum espertinho pode vender um acesso na internet, aparecer gente vendendo APK falso, e, né, eles advertem pra você tomar cuidado com os seus dados, né, pra você não sofrer nenhum golpe, né, e tudo mais, e acabar atribuindo isso pro jogo, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre outra coisa muito importante, né, que são os requisitos aí de instalação. Será que vai rodar na sua Batata Gamer? Será que você vai conseguir jogar? Bora descobrir isso agora. Ó, a instalação do game, né, ele vai ter um pacote que vai pesar aproximadamente 653 MB, beleza? Então, já se liga aí. Isso vai ser o download inicial do jogo na Play Store. Olha, você vai lá, vai mudar a sua Play Store pra região de Filipinas, vai acessar o link, né, pô, caiu na Play Store, você vai ver lá, 653 MB pra você baixar. Iniciou ali, aí começa a brincadeira, porque é claro que vai ter mais dados pra você baixar no decorrer, né, de quando você entrar no jogo. Bom, as recomendações, né, especificações aí do dispositivo, agora é hora da verdade, mano, agora é hora que você vai saber se vai ou não rodar na sua Batata. Primeira coisa, cara, que eles falam, é que esse beta teste, ele não terá suporte para emuladores, tá? Então, assim, você não vai poder jogar no seu emulador. Esse teste, ó, ele é limitado para Android, ó, tá dizendo bem aqui, limitado para dispositivos Android, beleza? Então, se você tem iOS, se você tem, né, um emuladorzinho ali, se você querer jogar, infelizmente não. Só dispositivos Android vão conseguir participar, tá? E aí, aqui sim, vem as recomendações do dispositivo, agora presta atenção. Então, eles recomendam que você tenha aí disponível, né, uns 6 GB de memória aí, né, de espaço de armazenamento interno, e é recomendado também uma CPU, presta atenção, que agora é a chave da parada, que seja no mínimo, tá? Snapdragon 765 ou superior, tá? E que o seu dispositivo aí, ele tenha 4 GB de RAM ou mais para você ter uma experiência bacana no game, beleza? Então, vamos lá. 6 GB de armazenamento interno disponível para fazer a instalação do jogo, passar por updates, ficar tranquilão. Dispositivo que tenha um Snapdragon no mínimo aí, ó, 765 ou superior e tenha 4 GB de RAM, é o que você vai precisar para jogar esse game, beleza? E agora, para a gente fechar essa parte de especificações, cara, tem uma notícia muito legal aqui, ó, os modos de jogo vão estar disponíveis, e vai ter um modo novo aí, né, que a gente não conheceu ainda, vai conhecer só nessa beta, por isso que eu quero muito conseguir jogar essa beta, cara, meu Deus do céu. E vai ser o seguinte, ó, vai ter o modo de arena, o modo clássico, né, aquele famoso MOBA 5 vs 5, que a gente já está acostumado aí a ver, tá? Esse modo, ele vai incluir partida normal, partida ranqueada, partida contra bot, partida customizada, para você jogar aí com os amigos, sala de treino e etc. Então vai estar bem completinho, tá? E vai ter um outro modo muito legal também, que eu acho que vai ser bem divertido, chamado The Dragon Ball Battle, que é um modo de 3 vs 3 vs 3. E nesse modo exclusivo de 3 vs 3 vs 3, vai rolar uma brincadeirazinha ali muito legal, que a ideia é que o seu time colete o máximo de esferas do dragão possível, tá? E aí você vai disputar contra os adversários ali, tá? Os adversários, eles podem roubar as esferas do dragão de você, e no final ali, o time que conseguir reunir as 7 esferas do dragão será o time campeão dessa batalha. Então acredito que esse modo aí vai ser bem legal, vai ser bem divertido aí para a gente jogar, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês o link do Discord, para vocês acompanharem tudo, mas sobre a participação na beta, é isso que eu expliquei aqui. Durante o período que eu gravei o vídeo anterior até agora, eles também sortearam algumas pessoas que já estão garantidas de que vão participar na beta, tá? Eles sempre fazem uma brincadeirinha aqui, nessa aba aqui de Heroes Spotlight, né? Onde eles anunciam os personagens de cada anime que vão estar participando do jogo. Depois eles perguntam, ah, qual personagem que você mais gostaria de ver do anime tal? Aí a galera vai lá e responde. E aí eles escolhem 3 pessoas, eles deram vagas garantidas aí para essas pessoas. Mas se você não conseguiu essas vagas, né? Vimos ali claramente que vai ter a chance do povão atacar o game, né? Então fique atento, não perca tempo, tá? Em todos os anúncios, fica de olho no canal, cara. Eu sempre vou avisar vocês, eu sempre aviso. Eu não sei por que você não é inscrito ainda, cara. Se inscreve nesse bagulho aí, velho. Eu trago os negócios em primeira mão, eu trago mastigadinho, eu traduzo para vocês. Mano, só se inscreve que você vai se dar bem, mano. Só tem benefício nisso daí. E assina o sininho também. Ativa, né, no caso. Comenta aí então, cara, o que você achou desse vídeo. Se você gostou dessas informações, dessa notícia, se você está ou não empolgado para jogar Jump Assemble, esse MOBA incrível aí da Tion and Jump. Quais são suas expectativas e esperança, se ele virar global ou não, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!